Disse aqui na live dos membros nesse sábado que ninguém corria tanto risco de demissão no UFC 260 quanto o ex-campeão dos meio-médios Tyron Woodley. Isso porque nas três últimas rodadas ficou comprovado que ele não pertence mais à elite da categoria. Foi completamente dominado por Camaro Usman, Gilbert Durinho e Kobe Covington. Perdeu todos os 15 rounds que disputou contra os três. Ah, Renato, mas esses são os três melhores do mundo até 77 quilos. É verdade, tanto que o UFC deu outra chance para o cara provar o seu valor. Então prestes a completar 39 anos, Woodley foi casado com o brasileiro Vicente Luke, o décimo do ranking que também é 10 anos mais jovem. Adicionem aí a equação que o ex-campeão custa caro, nunca teve boa relação com o patrão Dana White e ainda estamos em período de cortes no elenco. Deu para entender porque o Woodley precisava a todo custo incorporar o porteirão Derek Bronson e barrar, cravar o cajado no chão no melhor estilo Gandalf o branco e gritar você não passará para um jovem em ascensão. E olha que durante toda a semana o Woodley garantiu que ia partir para cima, levar a luta até o adversário e provar que ainda pode. Vale lembrar que o Woodley há anos se limita apenas a contra-golpear, conservar energia e achar algumas brechas para explodir. E o cara não mentiu, assim que o árbitro saiu da frente, o Woodley partiu para cima como se tivesse o fogão ligado em casa. Detalhe, voltou a ser wrestler, coisa que não se via desde os tempos de Strikeforce, e lá se vão 7 ou 8 anos. Surpreendente, lá no Twitter mandei até um É estudo, Iron Woodley. O objetivo talvez fosse explorar esse mito de que o Vicente Luke talvez não é fisicamente tão forte para a categoria. E vale lembrar que em duas das três derrotas do brasileiro no UFC, para o Leon Edwards e para o Michael Graves, as quedas foram determinantes para o resultado. Nada feito. Mesmo fazendo toda a sua força, o Woodley, que é Rational American, sequer desequilibrou o Vicente. Pelo contrário, o Brasiliense reverteu as posições no clinch e desengajou com enorme facilidade. Acontece que nesse momento, assim que teve o primeiro espaço, o Luke mais rápido conectou aquela pesada mão direita na têmpora, e o Woodley não curtiu. A partir desse momento, o americano Grog já tentava apenas sobreviver, cambaleando de um lado para o outro. Até que o Woodley, tipo bêbado mesmo, errou um golpe de direita e caiu no chão, na posição de quatro apoios. Ideal para o Vicente encaixar o seu golpe favorito. Falo, claro, sobre o triângulo de mão invertido, conhecido nos Estados Unidos como Darce Choke, em homenagem a um aluno de Renzo Gracie, chamado Joe Darce, que fazia muito movimento. Já era, quando mais precisava da vitória, Tyron Woodley foi finalizado antes do quarto minuto do primeiro round, sendo que antes ele já estava semi-nocauteado. Dana White o aplaudiu depois da luta, por ele ter caído atirando, ido pra cima, tipo morreu que nem homem, mas também terminou de falar sobre o tópico com, abre aspas, 39 anos, quatro derrotas seguidas. Foi até mais expressivo do que na última derrota do Júnior Cigano, por exemplo. Então, fim da linha para Tyron Woodley no UFC. Carreira grandiosa, foi um dos grandes meio-médios, mas infelizmente chegou o tempo. Como ele vinha dizendo nessa semana que não ia desistir, que queria voltar a vencer e tal, vamos ver se ele continua a carreira no Bellator, na PFL ou algum evento do tipo. Quanto ao look, finalmente rompeu aquela barreira do top 10. Na próxima atualização do ranking, na terça-feira, deve ocupar a sétima posição. E claro, botou o nome de um ex-campeão no currículo. Aliás, o despachou com mais facilidade do que o Covington, o Durinho e o Usman. Isso significa que a partida aqui é só bucha. Vai pegar só aquela rapaziada do clubinho seleto, né? Top 5, top 6. No papo pós-luta com o Joe Rogan, ele pediu mais uma vez o Nate Diaz. E sigo achando extremamente improvável que o Nate Diaz vai voltar nessa bucha de canhão para pegar o Vicente Luke. E como o Luke acabou de pegar o Wonderboy, o Usman e o Majidal já estão casados, e eu acho que o UFC vai fazer Durinho versus Covington e refazer Leon Edwards versus Belal Mohamed, pode sobrar para ele o Michael Chiesa. E se liga só, o Luke tem só 29 anos, hein? São 9 vitórias nas últimas 10 lutas. E se você não é o Wonderboy, o melhor striker da categoria, que começou a treinar Karate desde o berço e foi campeão mundial de kickboxing, trocar com ele está extremamente complicado. Botar para baixo, a gente viu hoje que não está mais rolando e o cara ainda é a faixa preta, bom de jiu-jitsu. Senhoras e senhores, o Luke tem tempo e margem para progressão e está com um cara que vai continuar avançando. Aí eu pergunto a vocês, será que o primeiro representante do Brasil, campeão na categoria até 77kg do UFC, será um nascido em Nova Jersey? Pode ser que sim. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre mais essa atuação promissora, madura e violenta do assassino silencioso? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, para concorrer às camisas do sexto round, ajudar o canal a crescer, participar do nosso conteúdo e ter acesso a material exclusivo também, considerem clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Esse mesmo UFC 260, fiz mais duas resenhas, três no total. Falei sobre Steve Miotic vs. Francis Engano e Sean O'Malley vs. Thomas Almeida. Para conferir, é só clicar nos links aqui do lado, que vão aparecer assim que os vídeos estiverem disponíveis. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.